E aí galera do canal, tudo certo? Então hoje vamos fazer o review dessa máquina aqui Essa é a Cannondale Synapse Com o grupo DI2, o grupo eletrônico Quero agradecer o Fernando por ter deixado a gente fazer o review dessa máquina Valeu Fernando! É abraço aí E vamos lá, roda a vinheta! Então galera, vamos lá Essa, pra quem não conhece, é a Cannondale Synapse Com o grupo Ultegra DI2 É um grupamento Shimano Ultegra DI2 Pé de vela SI da Cannondale Essa bike, ao meu ver, hoje É uma das bikes com o melhor custo-benefício em mercado em relação a peças Por quê? É uma bike que ela custa hoje R$ 22,8 A nível de mercado nacional Com já um grupo eletrônico Então assim, a nível de peças é um excelente custo-benefício Então vamos lá, vamos falar da bike Como eu mostrei pra vocês Ela vem com o kit Ultegra DI2 Com o pé de vela da Cannondale SI 5034 Dentição do pé de vela Dentição do K7 Ele vem com o K7 aqui Vamos fazer a troca de marcha lá Pra mostrar pra vocês O maior dentição Ele vem com o K7 11 dentes Por 30 dentes Então 11, 30 Então é um K7 bem legal Uma bike que pra subida É uma bike excelente E o grande interessante dessa bicicleta É que ela já vem com os freios a disco Freios a disco hidráulico da Shimano Shimano Ultegra Então a vantagem do freio a disco Shimano Ultegra É que o STI dele não é grandão Igual o STI do modelo mais simples Ele é um STI bem compacto Apesar de ser hidráulico Então custo-benefício excelente A bicicleta ela vem com o botão dela já integrado no próprio quadro Detalhe bem legal O interessante da gente saber dos freios a disco É que recentemente a UCI liberou as bikes com freios a disco Então já tá liberado aí pela UCI a nível mundial Os freios a disco E a CBC também recentemente fez a liberação dos freios a discos nas speeds Exceto em algumas competições Mas na grande maioria já tá liberado O interessante dessa bike também Falando em componentes Ela vem com as rodas Mavic Modelo Axiom da Mavic Umas rodas bem legal Custo-benefício excelente Pneu pessoal Interessante dessa bicicleta É que ela vem com o pneu Schwalbe Lugano Na medida 700 por 28 Então uma medida bem conforto aí pra galera que gosta de uma bike mais confortável E o quadro dela Eu tava pesquisando Ela suporta até o pneu 700 por 32 Então quem quer usar um pneu já maior aí e tal A bike ela tem essa opção Então vamos lá Próximo detalhe Vamos falar em matéria de quadro Frame A Canon Daily ela tem um sistema de frame falando em relação a conforto Porque a Synapse é uma bicicleta pra endurance Ou seja, uma bicicleta pra longa distância Pra quem gosta de uma bicicleta pra fazer um pedal mais longo aí É a bike ideal a Synapse Então falando em conforto Ela vem com o sistema save Pra quem não sabe o sistema save da Canon Daily Se vocês repararem aqui O tubo traseiro dela é bem achatado Se você olhar lateralmente ele é bem fininho E largo aqui Qual que é o princípio que eles utilizam pra essa bicicleta? Tanto embaixo quanto em cima Então isso aqui eles partem do princípio da régua Então se você pegar uma régua na forma horizontal ela trabalha Se você tentar trabalhar ela verticalmente ela é muito rígida É o princípio disso aqui Então quando a pessoa tá pedalando O ciclista tá pedalando e fazendo força nos pés de velas A bicicleta ela é extremamente rígida lateralmente Porém com o peso em cima do cilin A bicicleta ela fica com a geometria bem confortável Ela trabalha essa traseira Fazendo esse sistema do princípio da régua Pra dar um conforto bem maior na parte traseira da bicicleta Essa bike ela também vem com o sistema assimétrico da Canon Daily Ou seja, ela é uma bicicleta assimétrica Pra fazer com que a roda tenha uma resistência maior E aqui embaixo ela tem um sistema Deixa eu mostrar pra vocês Pode ver que ela é mais fina A parte de baixo dela Isso é feito pela Canon Daily Pra reduzir peso da bicicleta E aumentar a rigidez Então se vocês olharem aqui Ela tem tipo uma pirâmide A parte lá embaixo do movimento central Aqui em cima é mais fino E conforme vai descendo ela vai engrossando Isso aumenta a rigidez E reduz o peso da bike Um detalhe bem interessante dessa bicicleta também É os eixos passantes Então ela já vem com eixos passantes Tanto na frente quanto atrás Então eixo passante traseiro também Nessa bike É canote em fibra de carbono Detalhe bem interessante do canote em fibra de carbono Outro detalhe bem interessante É que ela não tem abraçadeira visível Então isso deixa uma geometria mais clean E no meu ponto de vista Ela fica bem legal, bem bonita aí E a forma de parafusação dela é embaixo Então você aperta aqui embaixo Para apertar ali a abraçadeira do canote Quadro em fibra de carbono Não tem nem o que falar Excelente custo-benefício E assim pessoal Aí ela vem por exemplo Os componentes da Canon Daily mesmo Guidão, canote Selim, Selle Royale Seta O modelo S1 E em resumo Uma bike espetacular Uma bike espetacular Galera, mais um detalhe Uma informação bem importante Agora em relação ao canal A gente facilitou para vocês entrarem em contato com a gente Tirarem dúvidas Então agora temos o WhatsApp do canal Então na hora que encerrar o vídeo Vai aparecer aí na última tela O WhatsApp do canal Assim como o Instagram meu do Ricardo E o Instagram do canal também Então tem bastante conteúdo legal lá no Instagram também E mais essa questão do WhatsApp E caso vocês queiram entrar em contato com nós E também pessoal Tem o Future Cycle Que é um canal de e-commerce que eu montei Então para vocês que querem um acessório legal E tal Sempre eu vou estar trazendo bastante coisas legais lá no e-commerce E vou deixar na descrição desse vídeo também O link para o canal do e-commerce Eu vou fazer um vídeo falando mais sobre isso Sobre o Future Cycles Para deixar vocês mais por dentro dessa questão Então é isso aí pessoal Valeu por assistir esse vídeo Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal De deixar o like no vídeo É isso aí Falou!